Acreditando que tenha matado Vinícius, Antônio retorna à casa e aponta a arma para sua esposa, declarando que chegou o momento de vingar-se das traições que ocorreram. Ainda estou indeciso sobre como fazer você pagar pela vergonha. A cidade inteira deve estar comentando sobre as infidelidades que sofri da mulher que escolhi para ser minha esposa, diz ele, com um ar de superioridade. Irene, confiante, relembra as diversas amantes que Antônio teve, afirmando que ele não passa de um hipócrita, semelhante a todos os homens de sua estirpe. Ele responde argumentando que é um homem, enquanto ela o acusa de ser machista. Antônio se enfurece e aponta o revólver para Irene, que surpreendentemente revela que também está armada. Ela o desafia, declarando, atire, Antônio, atire, que eu farei o mesmo. Com raiva, ele dispara e acerta um vaso e ela reage atirando de volta. Após o tiroteio, a sala estará em ruínas e, exaustos da batalha, ambos se retiram para quartos separados. Antônio, em uma festa, apresenta a mãe de Caio como a futura senhora La Selva. O evento acontece após o confronto de tiros com Irene em casa. Irene, sentindo-se humilhada, critica a atitude de seu marido diante de todos os convidados. Que cena mais constrangedora, Antônio! Você deve estar realmente desesperado para expor publicamente sua virilidade. Mas, na verdade, o doutor Antônio La Selva não é nada além de um charlatão. Após expressar todos os seus pensamentos, Irene joga vinho na roupa de Ágata e sai em disparada de carro. Exatamente como Daniel fez quando descobriu que sua mãe era prostituta. Luigi segue Irene e logo percebe as semelhanças entre as situações. Ele se lembra dos momentos com o filho e, para escapar de um caminhão que se aproximava na contramão, acaba colidindo o carro contra uma árvore. Nesse momento, Luigi encontra Irene que desaba em lágrimas. Inscreva-se aqui no canal Famosos em Ação e fique por dentro do mundo das novelas e dos famosos. Aproveite para compartilhar este vídeo e ativar o sininho das notificações. E aí